Professor Carlos de Vilena. Tio Chico, boa noite. Professor Carlos de Rondona, tudo bom? Tava vendo a tua resposta que tu deu pra um colega nosso aí sobre a abasagem, KTM e tal. Eu queria botar duas situações pra vocês e tu me responde em uma. Missão pra tio Chico. Bora. Cara, acompanhando o preço, mercado e outros canais aí, nós vimos que a Triumph trouxe a Trident, 600, 600 no Milano, até um preço mais barato que a Europa. Ponto. Nós temos a possibilidade da abasagem chegar e ela não vem só como montadora do CKD, né? Ela vai vir, pelo menos que eu tô acompanhando, pra montar uma planta fora da Índia, no padrão da Espanha, que é uma planta produtiva e criativa, né? Pra modelos, pelo menos é o que eu tô acompanhando, o que eu tô entendendo do processo. A minha pergunta seria a seguinte. Além da abasagem, tem outras pra vir aí. Ah, a JToledo ou a JTZ com a Zontes esquece, né? Vai vir muito caro e tal, enfim. Mas, outras empresas do Porto da Abasagem e vindo pra disputar mercado, não haveria possibilidade dessas empresas, porque o nosso consumidor, nós brasileiros, não temos essa consciência de pressionar os nossos políticos. e aí eu vou bater na lei Ferrari, né? Por quê? Se uma Triumph, do tamanho que é, trouxe uma moto mais barata que a Europa, se a Abasagem, a princípio, terá motos para competir no mercado das médias e baixas, e vai incomodar a Royal, se ela vier realmente pra ser uma montadora e construtora no Brasil, pelo menos é o que eu tô acompanhando, essas empresas não teriam como pressionar para o fim dessa lei Ferrari, cara? E a gente passar a ter um mercado competitivo de verdade? O que é que tu acha? Meu querido professor Carlos, pergunta de ouro. The gold question. Professor, vamos lá, eu adoro essas perguntas, e eu vou fazer uma resposta longa, e eu sei que quem gosta de mercado, quem gosta desse nosso bate-papo de mercado, vai gostar dessa nossa análise aqui, desse meu pensamento. O buraco é bem mais embaixo, professor. Se fosse tão fácil assim que empresas viessem pra cá e pressionassem, a gente já teria a queda da lei Ferrari, e aí lembrem-se, lembrem-se, vocês todos, a lei Ferrari não se aplica somente a motocicletas, ela se aplica a veículos, qualquer veículo. Se a lei Ferrari, pra quem não sabe o que é a lei Ferrari, coloca aqui no meu canal, eu sou o único canal de veículos que cita a lei Ferrari. Nenhum outro cita a lei Ferrari e as suas... E o quão essa lei é nociva pra nós, consumidores. Para os vendedores, as concessionárias e para os fabricantes, é uma lei que só os beneficia, mas nos prejudica como consumidores. Eu sou o único canal que fala dessa lei. Quando você procura em autos, veículos em geral. Então, se a vinda de empresas funcionasse como pressão para os parlamentares derrubarem essa lei, porque essa lei não tinha nem que existir, gente. Ela não tinha nem que existir. Pra quem quiser entender o que é melhor, como funciona essa lei, aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar o card no final da live, o que quer que seja desse corte aqui, se eu fizer um corte, com essa lei Ferrari, tá? O vídeo que eu fiz da lei Ferrari. Então, procura aqui no meu canal, lei Ferrari. Essas empresas como a Hyundai, a Kia, Honda, todas essas empresas, tô falando carro, tá? Carros, carros, automóveis, elas já teriam pressionado o governo, principalmente a Hyundai, que chegou o momento de vender mais carro, vender mais HB20 do que Gol. O HB20 é um carro feito para o mercado brasileiro. É H de Hyundai e B de Brasil. Entendeu? Então, foi um carro feito para o nosso mercado. E quando veio, todo mundo sabe da história do HB20, chegou aqui com preço, impressionante, com tudo que tinha embarcado nele e tal, e derrubou o Gol em alguns anos. E aí, depois, a Hyundai não teve condições de manter as peças para repor de tanto carro que eles venderam. Mas, você entende que isso não gera pressão? Imagina para a moto, que já tem aí um mercado completamente desfavorável para qualquer outro player que venha para o mercado brasileiro. Eu fiz um outro vídeo chamado Cortina de Ferro. Nós vivemos uma cortina de ferro. A gente não tem um mercado aberto. Quando a gente fala de moto, motocicleta, nosso mercado, é como se fosse a Rússia, a União Soviética. Nós, Brasil, é como se, hoje nós vivemos como se fosse a União Soviética nos anos 70. É exatamente isso. A gente tem só Honda e Yamaha. As outras têm uma fatia de menos de 1%. Você entende? Menos de 1%. As outras, todas, juntas, têm menos de 1%. Cada uma, cada uma, menos de 1%. Então, é traço. É Triumph, BMW, é traço, é tudo traço. Então, é pior ainda quando a gente fala de motocicleta, porque as duas marcas que realmente poderiam causar um impacto é elas que mandam no mercado e elas têm um lobby muito forte no Congresso Nacional que poderia derrubar essa lei. Então, eu não acredito que a Bajaj, mesmo sendo uma das maiores, se não a maior fabricante de motos do mundo, vindo para cá para o Brasil, colocando uma planta, tendo todo o investimento aqui, a curto prazo, acho muito difícil. Curto prazo, que eu digo, menos de 10 anos. Ela teria que realmente fazer uma revolução muito grande, botar muito dinheiro aqui e, claro, como a Triumph também, apostando na Trident 660, porque quando uma moto ela vem mais barato do que na Europa ou nos Estados Unidos, é porque há subsídio da montadora. A montadora aposta em vender ela mais barato do que na conversão direta, colocando todos os impostos, e ela aposta que esse produto ele vai vender bastante, então ele aposta no subsídio desse produto para que ele ganhe no ecossistema, ou seja, rede autorizada, peças, que é o mesmo raciocínio da Royal Brasil. A Royal Brasil, ela está aqui subsidiada pela Índia. É isso. Ela roda no negativo. Ela não roda no verdinho. Todas as motos Royal Infield, elas são subsidiadas pela Royal India. O meu amigo, irmão querido e colunista desse que é o pior canal do YouTube, este aqui, meu querido Felipe Cruzatti, ele já fez no canal Felipe Cruzatti, vocês vão ver que ele já apresentou com dados, ele mostrou dados, números, que a Royal India banca a Royal Brasil. Banca mesmo. Não é simplesmente uma sucursal e que ela opera sozinha. Não. Todas as motos são subsidiadas. Subsidiadas. Os caras botam dinheiro em cada unidade vendida. Por quê? Porque se você botar no valor convertido, com imposto e tudo mais, as motos vão ficar inviáveis. Ela não vende. Então, sabiamente, a Royal Enfield India subsidia essas motos e eles ganham no ecossistema, nas peças. Eles dão três anos de garantia, então o carro vai ficar lá preso. As peças são caríssimas. Caríssimas. Mesmo que você diga assim, tá bom, então eu vou... eu vou fazer por minha conta. Tá bom. Mas se quebrar um paralama, um negócio... Até que o pessoal de Campinas provou que a Meteora, as peças, são bem próximas às da Honda. Mas ainda assim são caras. Então, o que que acontece é melhor ficar na garantia. Então, cada garantia... Cada revisão é 300 conto, 400 conto, 500 conto, dependendo da moto. Então, eles ganham nisso. Então, eu acho que... Professor, acho que não. Acho que essas empresas vindo pra cá, pro Brasil, pode vir a Bajaj e virar e outras que quiserem vir pro Brasil. Eu acho que de relevância mesmo. A própria Royal também, eu já soube do meu patrocinador, que há um interesse real, real, da Royal Enfield, Índia, colocar uma planta fabril aqui no Brasil. Não disse quando, mas há a perspectiva de 2024 os caras começarem a se mover. Mas, tudo isso depende da política econômica, depende do país, como é que vai estar das pernas, politicamente, economicamente, como eu falei, política econômica. Isso afeta as decisões lá fora, porque se o país tem uma instabilidade política, econômica e jurídica, que empresa vai querer vir pra cá? Nenhuma. Você, que está me assistindo agora, se você tivesse condições de investir num país, você investiria num país estável politicamente e financeiramente ou num país que você não sabe o que vai acontecer, você pode rolar uma loucura? É isso. Os empresários, donos, essas montadoras, elas pensam assim. Então, tudo depende do vento e das nossas decisões como eleitores. Então, há um interesse real, real, da Royal Índia de implementar uma planta fabril no Brasil. Por que o Brasil? Porque, é óbvio, nós temos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Aqui, eu já falei, aqui se vende moto todo dia. Não tem neve, não tem vulcão, não tem monção, não tem nada. Então, aqui a gente vende moto todo dia, todos os períodos do ano. E, a gente tem um país gigantesco com uma população que agora, lascada, não tem dinheiro para comprar carro e para pagar gasolina. A solução é moto. Então, eles estão enxergando mais ainda o potencial para um país como o nosso e que tem aí a possibilidade de distribuir essas motos para toda a América Latina. que é a mesma visão que a Harley teve quando veio para cá. A Triumph veio para cá também, a própria Triumph. Então, tirou os atravessadores, as empresas que são atravessadores e veio para cá para o Brasil. A Triumph tem essa visão. Inclusive, o mercado que mais vende Big Trail no mundo para a Triumph é o mercado brasileiro. É o maior consumidor de Big Trail no mundo. É o brasileiro. E acredito que a Suzuki também vai abrir os olhos. A gente não sabe. É uma incógnita como é que é essa relação da J. Toledo com a Suzuki. Eu tenho um inscrito meu que falou, eu não sei se é verdade isso, mas completou 21 anos agora de contrato. Eu não sei se isso é verdade. Vamos esperar que a Suzuki dê um peteleco na J. Toledo porque a J. Toledo é um atravessador que não tem capacidade nenhuma de manter o preço bom. e a gente já percebe que se a Suzuki viesse para o Brasil ela sim... Vocês entendem agora essa relação quando eu digo que a Triumph consegue, como o professor Carlos falou, a Triumph consegue trazer subsidiada a Triidente 660 num preço mais baixo do que se fizesse a conversão direta e com todos os impostos e que torna essa moto altamente competitiva com a Yamaha, com a Honda, a Yamaha MT-07, a Honda 650 Neosports Café e com outras marcas. A própria BMW se bem que não tem nem modo da BMW nessa categoria. Mas vocês entendem porque a Triumph ela bota dinheiro em cima e diz, não, tá bom, a gente banca. Porque a própria Triumph não é o outro grupo que atravessava e que a Triumph deu peteleco porque entendeu que o mercado brasileiro é promissor. Mesmo com insegurança jurídica, com insegurança política, com insegurança econômica. Quando a Suzuki abriu o olho e vê que a J. Toledo não tem mais capacidade, já teve, mas hoje não tem mais capacidade nenhuma de baixar o preço da moto que eles vão... Gente, as motos da Suzuki estão encalhadas. É um ou outro que compra. Mas não estou dizendo da qualidade. Então, realmente a Suzuki pode vir para cá para o Brasil. A Suzuki dá um peteleco e está tarde, já tem que dar tchau para a J. Toledo e vir para cá para o Brasil e assumir a operação. E aí sim, vocês verão motos com preço competitivo da Suzuki. Por quê? Para fechar meu raciocínio, motos japonesas são povão, não é premium. As quatro japonesas, elas nunca foram premium. Nunca. Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha nunca foram premium. Elas têm motos em excelência, mas não são premium. Por quê? Porque no mundo são motos sempre mais baratas. Pode pesquisar. Vem lá na Europa, conversa com o europeu, bate o papo com esses caras. Sempre as Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki são motos mais acessíveis. Porque o japonês ele tem uma visão de deixar a moto, é uma moto impecável, mas é uma moto mais acessível. Diferente de uma BMW que sempre é mais cara porque tem a grife. De uma Triumph que também grife. Vocês entendem? Então eu acho que não vai mudar, entendeu professor? Essa questão. Tem que ter uma reforma fiscal no país. Não vai mudar. Só quando nós tivermos uma reforma fiscal profunda, que ainda não tivemos essa reforma no Congresso, aí sim que a gente pode cobrar, quer dizer, temos que cobrar desde já, mas quando tivermos essas reformas, aí sim a gente pode entender aí uma cobrança mais justa dos impostos e que a gente tenha mais competitividade e que haja uma segurança econômica para que as indústrias venham para cá para o nosso país. porque é corda de caranguejo, galera. Eu estou falando uma coisa que puxa outra. Política, economia, não adianta. A lei Ferrari ela está aí, depende dos políticos, depende muito do mercado se abrir. A gente vive uma cortina de ferro. Só duas marcas elas mandam no nosso mercado, que é a Honda e a Mazda, sendo que a que manda mais é a Honda. e aí a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri